Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pega um pouco o retorno aqui, viu? Estava discutindo ali. Pega esse aqui, ó. Troca aqui, ó. Ah, ele aqui, é. Pode trocar aqui, ó. Vem cá, ó. Vem pra trás aqui. Pronto, aí não pode mais viriscar. É, é, é. Complicado isso aí, né? Pronto, acho que aí resolve, né? Resolve, não tem problema. De novo. Quem foi? Foi ela. Mano, é, é, ele é casado. Oi? Longe. Eu não fui eu, não. É que ela trabalha muito, né? É, é verdade. Aqui, tudo certo aqui? Pô, muda de lugar e continua obeliscando? Continua obeliscando, né? Quem tá zoando? É? Ou. Descobre a bunda, pô. Meu esposo tá ali, hein? Não, brincadeira, não. Gente, não pode aqui. Ixi, complicado, hein? Vamos lá então, né, André? Vamos. Vamos lá. 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 É normal, né? A gente começa a fazer o show, Começa a falar sobre alguma coisa, sobre hipnose. Algumas pessoas sem ter aquela vontade de dançar. Mas é normal. Mas às vezes atrapalha um pouco o show. Não pode atrapalhar. 3, 2, 1, olhos abertos Veio com você aqui, né? Caraca, eu rodei a cidade inteira, entrei no teatro errado de novo De novo A segunda vez Normal, né? Vou me aquietar, vou me aquietar Não, não, mas não Não, agora não Desculpa, duas vezes é demais Não, já tem que sair Bela atrapalhada, vai lá, André, leva ele lá pro lugar dele Obrigado, viu? Obrigado pela participação Senta lá, melhor Senta lá, no seu lugar Não, não, vai lá, não tem conversa É, não, pode sentar aí por enquanto É normal, né? Opa Senta aí, senta aí E aí? De novo Não sei quem quer não Não parou não, bliscou de novo Não fui eu Foi não Foi sim Foi, foi do meu lado Deixa eu ver aqui, Semi Não foi, foi ele E aí, meu? É aqui do lado Mas mudou o pessoal e continuou beliscando? Continuou Ah, legal Então tá, vamos lá então Vai Vamos O pessoal O pessoal continuou beliscando aí? Continua Continua, hein? Não sei porquê Volta aqui, ó Vem pra cá Todos vocês É, pra falar porque aí você Esse É, ele não Porque descou ele Ah, é? É Põe ele aqui, ó Então, ó Põe ele Não, deixa ele aqui Deixa aí? É Tá bom Deixa ele aqui Bom, então vamos fazer o pó hipnótico, né? Vamos fazer 3, 2, 1, olhos abertos Dá uma destabilizada, né? Você tava sentado ali? Ficasse chico Põe o som, põe o som aí É, põe o DJ então É, fala pro DJ não colocar mais porra nenhuma Se não, fudeu Legal Primeiro que eu não danço Se pelo menos desse o instrumento A gente começava a fazer alguma brincadeira Mas você atrapalhou o jogo de novo, né? Poxa Mas seu nome mesmo? Elton Vou esquecer mais, mas tá complicado Vai lá, senta lá, Elton Então, senta lá